Olha, o inquérito policial que ficou perdido durante décadas foi tema de um júri simulado que aconteceu no centro de São Paulo. E a ideia era julgar o assassinato de quatro jovens estudantes que protestaram contra a ditadura de Getúlio Vargas na década de 1930. Uma aula de história em plena praça pública. Quem traz os detalhes pra gente é o Cássio Zeiman. O figurino denuncia, até parece coisa do passado. De certa forma é, um momento histórico, mas lembrado até os dias de hoje. Neste júri serão apurados fatos ocorridos na Praça da República, no centro de São Paulo, no dia 23 de maio de 1932. Claro, tudo não passa de uma encenação. A ideia é resgatar um episódio considerado o marco inicial do movimento constitucionalista, que traria na época a volta da democracia ao Brasil. O júri simulado tem a oportunidade de poder avaliar o que de fato aconteceu no dia 23 de maio, tendo como documento o inquérito policial que apurou os fatos. Então hoje em dia a gente pode de fato ter uma informação referendada sobre o que aconteceu naquele dia. Alunos de direito e voluntários se juntaram nessa simulação do julgamento que deu origem à sigla MMDC, em referência às mortes de Mário Martins de Almeida, Euclides Bueno Miragaia, Drauzio Marcondes de Souza e Antônio Camargo de Andrade. Os quatro foram executados pelas tropas federais por protestar contra a ditadura do presidente Getúlio Vargas. Na audiência foram ouvidos os dois lados. Primeiro as vítimas que pediam justiça e uma constituição que limitassem os poderes do presidente da república. Por último, no banco dos réus, o governo que se defendeu das acusações pela morte dos quatro jovens. As provas levadas aos juízes não levaram a condenação de ninguém e o governo de Getúlio Vargas acabou absolvido. 22 anos depois, em 1954, o caso foi arquivado, mas até hoje é reverenciado pela luta da população por direitos como igualdade e democracia. Em 2013, o inquérito policial com detalhes da investigação sobre a morte dos jovens foi recuperado por uma comissão de pesquisadores do Tribunal de Justiça de São Paulo. Desde então, é feita essa simulação para valorizar uma constituição que ampliou o direito de cidadania dos brasileiros com leis de educação, trabalho e saúde. Tchau, 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 tchau.